Eu sou a Maria José Diniz, sou socioterapeuta e tenho um filho com deficiência, o Marco. E por causa do Marco eu fundei a Asta há 13 anos. Na minha casa, onde eu nasci, eu fiz o empréstimo ao banco e fiz obras suscetíveis de me permitirem começar com o grupo inicial de 5 jovens com deficiência. Gostei, achei que foi assim maravilhoso as aulas que tenho lá. As coisas que tem lá, as danças. Achei bonita a história lá. A preocupação de todo pai e mãe, principalmente nessas questões nossas, com esses filhos ultra especiais, é o que vai acontecer com eles depois que a gente partir. A maioria deles já não tem família. Ou a família está desgastada. Ou a família já é idosa. Então, eles vivem aqui. A distância, assim, das mães, dos pais, é... como é que faz... com todo mundo da família, assim, é... como é que faz... Os primos, os pais, mas a sociedade é um... ou não. Nós temos filhos que têm que percorrer o seu percurso biográfico como qualquer ser, como qualquer jovem. Uns vão para a universidade, casam, têm as suas casas. Eles também têm direito a ter um futuro desligado do perdão umbilical dos pais. E os pais têm direito também a viver a sua vida. Eu acho muito importante ter um... um ambiente para eles. Ela levava, às vezes, três anos para cada série. Então, os coleguinhas dela estavam ficando cada vez mais novos para ela. Estes meninos não nasceram para ser doutores e engenheiros. Nasceram para ser seres que nos ensinam outros valores de que a sociedade está a precisar. Legenda Adriana Zanotto